Quero mostrar-vos uma forma de subtrair números de cabeça, que eu acho muito útil. Eu costumo usá-la. Não é necessariamente mais rápida no papel, mas permite-nos perceber o que estamos a fazer. Se começarmos a pedir emprestado, torna-se difícil perceber o que está realmente a acontecer. Vamos experimentar alguns exercícios. Por exemplo, 9456 menos 7589. É assim que eu faço isto de cabeça. 9456 menos 7589. Temos de nos lembrar dos dois números. A primeira coisa que faço é calcular quanto é 9456 menos 7000. É muito fácil, porque se calculo 9000 menos 7000, risco isto e subtraio 7000 e fico com 2456. Na minha cabeça digo que 9456 menos 7589 é o mesmo que, se só subtrair 7000, 2456 menos 589. Livrei-me dos 7000. Foi como se tivesse subtraído 7000 a ambos os números. Agora, se quer calcular 2456 menos 589, o que faço é subtrair 500 a ambos os números. Se subtrair 500 deste número de baixo, este 5 desaparece. E se subtrair 500 deste número de cima, o que acontece? Quanto é 2456 menos 500? Ou, de outra forma mais fácil, quanto é 24 menos 5? Bem, é 19. Então, 2456 menos 500 é igual a 1956. Vou subir um pouco. É igual a 1956. O meu exercício original foi transformado em 1956 menos 89. Agora, posso subtrair 80 deste número e deste número. Se subtrair 80 deste número de baixo, o 8 desaparece. 89 menos 80 é igual a 9. E ao subtrair 80 do número de cima, posso começar por calcular 195 menos 8. Bem, 195 menos 8, deixem-me cá ver. 15 menos 8 é igual a 7. 195 menos 8 é igual a 187. Mas ainda temos aqui o 6. Ou seja, 1956 menos 80 é igual a 1876. E agora, o meu exercício foi transformado em 1876 menos 9. Esta conta já podemos fazer bem de cabeça. Quanto é 76 menos 9? Quanto é? É 67. A resposta final é 1867. Como viram, fazer este cálculo desta forma não é necessariamente mais rápido do que a maneira que já vos mostrei noutros vídeos. Mas gosto deste método, porque só precisamos lembrar-nos de dois números cada vez. O novo número, o que fica em cima, e o novo número, o que fica em baixo. O novo número que fica em baixo tem sempre alguns dos algarismos do número de baixo original. É assim que gosto de fazer as coisas na minha cabeça. Para termos a certeza que obtivemos a resposta certa, e para podermos comparar, vamos fazer o cálculo da forma habitual. Na forma habitual de resolver subtrações com o empréstimo, vejo sempre primeiro o que tenho de pedir emprestado antes de começar a subtrair. Olho para todos os números em cima e penso. São todos maiores que os números de baixo? E começo pela direita. 6 não é maior do que 9, e por isso vou ter de pedir emprestado. Peço emprestado um 10, ou peço emprestado 1 da casa das enas, que é o mesmo que 10. Em 9456, o 6 passa a ser 16, e o 5 passa a 4. Depois passo para a casa das dezenas. O 4 é menor do que o 8, por isso tenho de pedir um 1 emprestado à casa das centenas. E assim o 4 passa a ser 14, ou 14 dezenas, porque estamos na casa das dezenas, e este 4 passa a 3. Estas duas colunas, ou casas, parecem-me bem, mas tenho aqui um 3, que é mais pequeno do que 5. Vou ter de pedir emprestado mais uma vez. Este 3 passa a 13, e o 9 passa a 8. Agora sim, já posso subtrair. Então, 16 menos 9 é igual a 7, 14 menos 8 é igual a 6, 13 menos 5 é igual a 8, 8 menos 7 é igual a 1. E felizmente, para nós, obtivemos a resposta certa. Quero deixar isto bem claro. Não há uma forma ideal de fazer isto. Esta forma é mais demorada e ocupa mais espaço no papel do que esta. Mas esta, para mim, é mais fácil de memorizar. É mais difícil lembrar-me do que pedir emprestado e de qual era o número antes do empréstimo. Neste método, só tenho de me lembrar de dois números cada vez. E como os dois números se tornam cada vez mais simples, à medida que vamos avançando, a mim parece-me mais fácil de fazer. Dependendo do contexto, esta forma pode ser mais fácil de fazer no papel, mas nesta, não precisamos pedir emprestado. Bem, espero que isto vos tenha sido útil. Obrigado. 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 Obrigado.